A afinidade O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atraem as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. O homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações na ordem material do mundo, Mas, sem a energia mental na base de suas manifestações, efetivamente, nada conseguirá. Sem os raios vivos e diferenciados dessa força, os valores evolutivos dormiriam latentes em todas as direções. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o autodestino que lhe compete a atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá. Padecerá invariavelmente. A imposição do meio em que se encontra, em que se localiza. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade, amargura, apraçadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e de realização. Princípios idênticos regem as nossas relações uns para com os outros, encarnados e desencarnados. Conversações alimentam conversações. Pensamentos ampliam o pensamento do demoramos-nos com quem se afina conosco. Falamos sempre ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Somos obsidiados por amigos desencarnados ou não, e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Daí o imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Trabalhar incessantemente é dever. Servir é levar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. Amar é engrandecer-se. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Palavras de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier no livro Roteiro.